Construímos um INA virtual ainda melhor. E ele ficou na medida certa para você. Mais amigável, acessível a partir de qualquer dispositivo, com a mesma interatividade de uma rede social. Conheça o novo INA virtual. Acesse o site da Amway, www.amway.com.br. Depois clique em Entrar. Coloque o seu nome de usuário ou CPF, depois a sua senha e clique em Entrar. Agora, clique no botão Capacitação INA. No portal INA, basta clicar em INA virtual. Seja bem-vindo ao novo portal INA. Um portal muito mais interativo e moderno. Agora você é reconhecido pelos treinamentos que realiza com o novo sistema de distintivos do INA virtual. Também há uma sessão que avisa sobre os novos treinamentos e novidades do portal para que você fique por dentro de tudo o que há de novo no INA virtual. Há uma série de treinamentos separados por categoria para ajudá-lo em cada momento do negócio. E você ainda pode acessar todos os áudios disponíveis na biblioteca no novo portal. Uma série de treinamentos em vídeos curtos e didáticos à sua disposição para facilitar o seu aprendizado e ajudá-lo a ter sucesso. Tudo para aprimorar o seu conhecimento e o seu negócio. Agora tudo ficou muito mais interativo. É possível curtir, adicionar os favoritos, adicionar a sua lista de tarefas e até compartilhar. Na parte inferior há uma descrição resumida do treinamento. Vamos dar uma olhada em como é fácil iniciar o treinamento. Basta apertar play para começar o treinamento. Tudo simples e fácil. Além disso, na mesma página você encontra mais informações sobre o conteúdo visto. E no final terá apenas que responder a avaliação no treinamento. A avaliação é a sua oportunidade de testar o seu conhecimento e reforçar o conteúdo visto nos treinamentos. Este é o novo INA virtual, mais moderno e didático. Com o INA você pode aprender a qualquer momento e a partir de qualquer lugar. São treinamentos feitos sob medida para você em todos os momentos do seu negócio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí